Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Amada Mãe Maria, fonte de amor, doce 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 de amor. Amada Mãe Maria, fonte de amor, doce 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 de amor. Amada Mãe Maria, fonte de amor, doce de amor, doce de amor, doce de amor. Amada Mãe Maria, fonte de amor, doce de amor, doce de amor, doce de amor. Amada Mãe Maria, fonte de amor, doce 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 de amor, do Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, 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 trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária. Fortaleça-me para manter os maus e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria Fonte de amor, luz, doçura e graça Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria Fonte de amor, luz, doçura e graça Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doce de amor, doce de amor, doce de amor, doce de amor, doce de amor. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, fonte de amor, doce 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 de amor. trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária. Fortaleça-me para manter os maus e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça, Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a vida do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuam utilizar. e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. 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 Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Amém. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. 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 Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amém. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Amém. Amém. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária. Fortaleça-me para manter os maus e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. amém. Amada Mãe Maria, Fonte de Amor, Luz, Doçura e Graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. amém. Amada Mãe Maria, Fonte de Amor, Luz, Doçura e Graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, Fonte de amor especial. Amada Mãe Maria, Mãe Maria, Fonte de amor e graça. Amada Mãe Maria,osure em reflexão eîtreite e pro capitalежência. Amada Mãe Maria, Fonte de amor e revelou-me com o egoídeza. Cão de amor e agradecimentos. Agora Gostadineji, Fonte de amor, diante e brilindicidades e cowork AIDS e filmaul 1, com trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. 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 Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. 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 Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amém. Amém. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Amém. Que a sua interseção me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária. Fortaleça-me para manter o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária. Fortaleça-me para manter a liberdade do coração e a perseverança necessária. Fortaleça-me para manter o coração e a esperança necessária. Fortaleça-me para manter a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. 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 Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. 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 Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, Mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, Me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria Fonte de amor, luz, doçura e graça Agradeço pelas bênçãos recebidas E reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades Me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades Trazendo-me serenidade e confiança Fortaleça-me Para manter a pureza do coração e a perseverança necessária Para mudar os maus hábitos que ainda possuo Guia-me com a tua divina luz Abrindo caminhos E dissipando dificuldades Ansiedades E sofrimentos que me impedem de ser feliz Conceda-me saúde e proteção Contra todo o mal e obstáculos Afastando a inveja O egoísmo O desrespeito E a traição Livra-me de relações prejudiciais e injustiças Abençoando-me com o amor verdadeiro Mantendo a vibração mais elevada de abundância Amém 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 Amém. 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 Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Amém. 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 e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Amada Mãe Maria, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Amada Mãe Maria, amada Mãe Maria, me guia-me com a tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, 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 e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amém. Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amém. Amém. Que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Amém. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos. Afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, Mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, fonte de amor. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades. Amada Mãe Maria, me guia-me com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, Mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, 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 Amém. 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 Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Amada Mãe Maria, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Amada Mãe Maria, que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Amada Mãe Maria, fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Amada Mãe Maria, fortaleça-me para manter a liberdade. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças. Abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. 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 Me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedade e ansiedade e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doce de amor, doce de amor, doce de amor. Rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, Mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. Amada Mãe Maria, Trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, Mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, Amada Mãe Maria, Me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Amada Mãe Maria, Que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Amada Mãe Maria, Guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Amada Mãe Maria, Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, Abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. 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 Amada Mãe Maria, Fonte de amor, luz, doçura e graça, Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. Amém. 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 trazendo-me serenidade e confiança. Fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. Guia-me com a Tua divina luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça, agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. Que a sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. fortaleça-me para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. Livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amada Mãe Maria, fonte de amor, luz, doçura e graça. Agradeço pelas bênçãos recebidas e reconheço o Seu papel maternal de pureza e doçura. rogo que continue a iluminar o meu caminho, afastando os obstáculos e as infelicidades, me guiando com Sua amorosidade para um presente repleto de bem-estar. que a Sua intercessão me fortaleça nas adversidades, trazendo-me serenidade e confiança. para manter a pureza do coração e a perseverança necessária para mudar os maus hábitos que ainda possuo. guia-me com a Tua Divina Luz, abrindo caminhos e dissipando dificuldades, ansiedades e sofrimentos que me impedem de ser feliz. Conceda-me saúde e proteção contra todo o mal e obstáculos, afastando a inveja, o egoísmo, o desrespeito e a traição. livra-me de relações prejudiciais e injustiças, abençoando-me com o amor verdadeiro, mantendo a vibração mais elevada de abundância, prosperidade, alegria e plenitude. Amém. Amém. Amém.